E aí, galera, beleza? Eduardo aqui do Family Movie, na área, e estamos aqui hoje fazendo um passeio totalmente diferente. Dando spoiler aí do vídeo. Estamos aqui agora fazendo aqui mais um passeio, devido aí o vídeo aí da Bienal ter sido aí um sucesso e a galera ter gostado, estamos aqui agora em outro local aqui do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, mas estamos aqui no Museu da Manhã. Está aqui eu, Vanessa e Pedro, em plena terça-feira, com sol de raiar aqui, e pô, de quanto é maluco, eu detesto o sol, ainda fica esse sol na minha casa, daqui a pouco eu vou procurar uma sombra aqui, senão vai ficar vermelho que nem um camarão. Aqui, agora a gente entrou aqui numa fila, pra poder... Oi, água, tem água. Cri, cri. Pra poder entrar aqui no museu. E agora a gente vai esperar um pouco pra ver se a gente consegue entrar, então. Daqui a pouco a gente está de volta aí. Oi, gente, estamos aqui na fila do Museu da Manhã, hoje é 0800, tá aí eu e Pedro, tudo legalzão. Estou aqui curtindo um pouquinho, só assim pra fazer eles saírem de casa. Seis horas e meia depois. Aproximadamente três horas depois a gente consegue entrar no Museu da Manhã, né? É porque teve uma fila do caramba, eu aqui peguei uma cor já nessa fila. Agora a gente vai dar um rolé aqui por dentro. Estou subindo a escada aqui, estou quase caindo aqui. Vamos ver como é que é aqui por dentro agora. Entende? Tchau, 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 tchau. Bom, vou falar aqui... Deixa eu falar agora um pouco aqui sobre o que eu achei do Museu da Manhã, né? Achei bem interessante falar um pouco mais sobre a conscientização do que a gente tem que usar, né? Com relação ao alimento, desperdício, água, população, isso daí tudo que está acontecendo no mundo, né? E tem uma parte lá que diz a quantidade de pessoas que acabaram de nascer, pessoas que acabaram de morrer e tal. E tem quase o dobro de pessoas que estão nascendo do que morrendo. E achei bem interessante esse passeio que a gente fez aqui no Museu da Manhã. Valeu realmente a pena. Quem for aí do Rio de Janeiro e quiser vir visitar aqui é um passeio bem divertido com a família. Vale a pena. É um passeio rápido, né? Mais ou menos duas horas, três horas mais ou menos. Mas acho que valeu a pena. A fila demora mais do que... Agora a Vanessa vai falar um pouquinho do que ela achou desse nosso passeio aqui. Ah, foi muito bom. Achei muito interessante. Principalmente quando eu faço a ciência de urbanização, de pacientização. Muito bom. E acho que a gente agora podia ir naquela próxima fila ali pra ir naquela biblioteca ali flutuante. Acho que é muito válido isso. O que vocês acham, gente? Vamos, gente. Até oito horas, cara. É até vinte. Vamos, gente. Vamos. Vamos lá, Tocê, galera. Vamos fazer o Dudu aceitar, galera. Já fica alerta de spoiler aí pros próximos vídeos. O que vai ter aí pela frente. Então não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal e de ativar o sininho pra você receber sempre as nossas notificações quando saem os nossos novos vídeos. Então fique ligado. Quarta-feira vai ter um novo vídeo. Então já se inscreve no nosso canal e ative o sininho. Por hoje é só, galera. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.